Pela época, no século 19, ele foi assim no centro financeiro. Ah, e aqui é um drônimo de 1949. Então, quando começou, é um drônimo muito antigo. Ele fazia a linha de jovem de desaclimação. Naquela época. Eu ia com essa droga, ali nos dias que eu fiz o drônimo de 1949. Aqui nós estamos assim na rua, mas eu acho que... Ah, eu não sei do que nascer, não existia, não era só o que nós. Só o que nós do financeiro, não é muito importante, não é muito importante. O que é importante é o que nós temos que controlar, porque nós temos que rezar um pau. O avô de valores, vocês poderão visita durante a semana, no sábado também.